Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Tudo certo? Acompanhando aí a nossa saga? Comenta aí quem tá seguindo todos os episódios, quem tá aí fica até ansioso pra ver o próximo, né? Comenta aí pra gente ver o feedback, o retorno, né? Estamos nesse lugar inusitado aqui, ó, pra frente, BR-267 de fora, pra cá passa 20. E aqui esse viaduto, né? Essa ponte férrea, aí sei lá como que seria o nome correto disso, né? Estreito, né? Uns 4 metros de largura, por uns 20 de altura. Coisa muito inusitada, né? Muito, muito inusitada. Vou até dar uma olhadinha pelo lado de cá. Que coisa, né? Que coisa diferente. Que coisa diferente, né? Dá pra subir ali, ó. Tá? Tem um caminho do lado, sei lá em cima. Ah, não vou não. Muito esforço, né? Não vou não. E deve ser perigoso lá em cima, né? Mas deve ser uma vista interessante também. Mas não vou não. Ah, um búfalo ali. Um búfalo. Muito. Eu... Uma vez que eu vi um búfalo que passou de Minas foi lá perto de Pocha-Caldas. Acho que é um búfalo, né? Isso é esquisito. Não é búfalo, sim. Estranho, né? O jeito dele. Bem diferente de uma vaca, né? Ou pelo menos com umas diferenças sensíveis, né? Bora. Continua a nossa trajetória aqui pro... Cachoeira Carlos Euler. Gostei de encontrar esse... Monumento pitoresco aí da Engenharia Humana. Poxa, ali tem um outro viaduto. Uma cachoeira embaixo. Se não vão ter que ir. Dá uma olhada direito nisso. É, daqui não vai dar pra ver direito por causa do meio do mato, né? Isso que é interessante. O viaduto lá... E uma cachoeira embaixo, né? Tem um viaduto ali e outro viaduto pra cachoeira ali. Tá longe, né? A filmagem aí não vai aparecer. Tipo do lugar que seria legal levantar o drone, né? Levar ele lá perto pra registrar direito, mas... Se eu for parar toda hora e levantar o drone, você gasta muito, muito tempo, sabe? Entre eu parar, ajeitar o drone, voar, guardar o drone de novo. Nesse tempo todo vai uns 45 minutos se eu correr. Se eu fizer um voo rápido, se eu for objetivo, sabe? Uma hora eu vou fazer um vídeo ainda mostrando como que é o procedimento pra preparar o drone, decolar, aguardar. Provavelmente na área de membros, né? É, vamos aí. Institui a área de membros. Esse vai ser um vídeo lá da área de membros. Olha, que casa interessante isso aqui, né? Olha que casa interessante, ó. Fazenda, né? Não sei se... Muito, muito interessante. Esses muros de pedra no entorno. Bem, bem legal mesmo, viu? Bem legal. Gostei dessa casa aí, viu? Quando eu for grande eu vou querer ter uma casinha dessa. Então, vamos lá. Cavalei na estrada. O que você tá fazendo aí, menino? Né, menininho? Aliás, menininha, né? Uma égua e a taprenha. Está prenha. Quem sabe o que significa aí estar prenha. Acho que todo mundo, né? Todo mundo vai saber essa, né? Possível que seja uma coisa tão mineireis assim, né? Uma égua prenha. Já dou uma dica, hein? Não é raça, hein? Raça prenha. Não é isso. É um estado. Estado prenha. E vamos seguindo nosso caminho. O que que é isso aqui? É um arqueduto, deve ser, né? Pegar água lá da serra e levar lá pra passar 20. Deve ser isso. Abastecimento de água de passar 20. Parece ser bem antigo isso, né? Parece ser bem antigo. Tem um viaduto enorme ali embaixo. Deixa esse carro passar que nós vamos ver se a gente para ali pra ver direito. Será que chama viaduto ou é ponte férrea, né? Olha o tamanho desse viaduto. Olha o tamanho deste viaduto. Eu diria que tem um quilômetro esse viaduto aí, viu? Tem um quilômetro. Aquele pilar central ali deve ter uns 40 metros de altura. Ou mais, viu? Tem mais. Tem uns 80 metros de altura, será? Que obra, né? Que obra, né? De engenharia, né? Passar uma estrada de ferro dessa, numa região montanhosa dessa. Pesquisando aqui sobre esses lados aqui antes de vir, eu vi um lugar aí que tem um tal de um tunelão, né? Tunelão, que é um túnel grande, né? É aí, as fincadas nessas montanhas aí. Mas lá fala que tem 9 quilômetros do túnel. Eu falei, 9 quilômetros? Não é possível um negócio desse. Eu vou pesquisar direito pra ver se é... O nome do túnel é tunelão. A gente não pode acreditar em todas as... Todas as... Pachoeira do Lagiado. A gente não pode acreditar em todas as... Todas as informações que a gente vê, né? Pachoeira do Lagiado. Não sei se... Compensa? Será que compensa? Pachoeira do Lagiado. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voar de drone, filmo o viaduto e filme a Cachoeira do Lagiado de drone. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Cachoeira do Lagiado é até aqui embaixo, né? Tem que descer, trancar as coisas na moto e tal. Nossa, é uma confusão aqui. A gente, pelo jeito, é uma descida... Danada, danadinha, descer dali. Paro aqui. Ficar o seguro para a moto, não ficou no asfalto. Não tem sombra aqui, né? Não tem sombra aqui, né? Mas fazer o que, né? Fazer o que? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Lá o viaduto. Estou ouvindo o barulho da Cachoeira. Deve ser bem aqui embaixo, aqui, ó. Bom, pessoal, vou botar esse vídeo separado aqui da viaduto e Cachoeira, né? Vai ser um episódio separado, tá certo? Depois vamos seguindo junto. Vamos para frente ainda aí. Um abraço. Então... Só... E...